Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Participam comentando, analisando as notícias com você, o médico Benjamim Rodrigues Lopes, o advogado e jornalista Marcelo Pavão. E a gente vai começar falando sobre a notícia que tomou conta de todas as preocupações no mundo nesta semana, que é o conflito entre o grupo Hamas, terrorista, mas também partido político, também organização assistencial, e Israel. Pavão, que resenha que você faz? Os primeiros brasileiros retirados de Israel chegam hoje ao país, os brasileiros da faixa de Gaza, o governo brasileiro negocia com o governo egípcio, a retirada deles pela fronteira, um grupo de mais ou menos 20 brasileiros. O porta-voz de Israel incluiu brasileiros entre os reféns do grupo Hamas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos e boa noite para quem nos assiste à noite. Paulo, eu queria começar por um detalhe dessa situação, aquilo que compete a nós aqui no Brasil. Desde sábado, quando esse conflito começou, e aqui eu não vou e nem pretendo fazer nenhum juízo de valor, de um lado ou de outro, mas como os brasileiros estão recebendo e se posicionando em relação a esse conflito. Isso me preocupa demais, porque eu tenho visto pessoas ligando partido político, políticos, tanto com fake news, como não mentiras, fazendo uma polarização e por analogia política. Então, quem seria hoje oposição ao governo federal está ao lado de Israel, quem é governo estaria ao lado dos palestinos. E aqui eu queria fazer um apelo, a gente precisa impedir que esse tipo de coisa aconteça, porque nós estamos falando de guerra, de morte, de sofrimento. E o pior, aqui no Brasil, já começaram em algumas redes sociais, essa associação político-geográfica pode dar consequências muito sérias, inclusive com violência, porque já estão colocando os palestinos que moram no Brasil como terroristas, como pessoas que apoiam o terrorismo. E não é assim, tanto o outro lado também. A gente não pode simplesmente chegar e falar, porque é judeu, é isso ou aquilo. A gente precisa, um amigo meu falou isso hoje de manhã, vamos abaixar a bola, vamos descer desse nível, desse grau de envolvimento, e vamos tentar, no mínimo, não piorar a situação. Porque isso me preocupa demais, a gente está vendo a violência ficar fora de controle lá, e aqui a gente começa essa bipolaridade. Com relação ao conflito, é uma coisa que a gente precisa, mais do que nunca, não incentivar essa escalada de violência. São atrocidades, o que o grupo, essa milícia, esses terroristas do Hamas fizeram, é imperdoável, mas a gente não pode simplesmente pegar o Hamas e falar, todo palestino ou todo árabe é terrorista, é monstro, ou faz essas coisas. Não é assim. Então a gente precisa, no mínimo, não deixar que a gente se contamine por mentiras, por falsas ideologias e falsos conceitos. Porque é isso que eu estou vendo, crescer nas redes sociais, e as hostilidades não vão demorar se a gente não colocar um freio nisso. Com relação à chegada, já chegou o primeiro avião, já está lá o segundo avião para trazer mais cerca de 60 brasileiros. É uma situação muito séria, inclusive vários brasileiros que moram no Brasil, ou que estavam a turismo, já foram convocados para o exército israelense, então a gente precisa tomar muita cautela, ficar ao lado de quem deseja a paz, e que sentem os chefes da guerra, os senhores da guerra, que sempre estão a quilômetros de distância do local das batalhas, que eles sentem e tentem se entender de uma vez, antes que a coisa fique totalmente fora de controle. E a ONU precisa juntar seus cacos, se ela quiser continuar sendo uma organização das Nações Unidas. Porque o que a gente vê hoje é uma ONU enfraquecida, uma ONU cacuada num canto, e sem poder de dizer absolutamente nada. Isso é muito preocupante, porque a gente tem focos de guerras e conflitos armados em todos os continentes, e de forma crescente. Principalmente porque a gente não tem mais aquele primo, que eram os Estados Unidos, que em todo conflito se metia. Os Estados Unidos falaram que não vão mais, e isso abre um precedente perigoso, porque aí as pessoas, os países, seus governantes, não sabem a como a coisa vai recorrer. ONU enfraquecida, e aí a gente tem as milícias, e os terroristas, e as pessoas que não seguem as cartilhas da lei, começam a se enveredar e tentar tomar o poder. Então, é o momento de calma, é o momento da gente não insuflar, e principalmente não achar que é um esporte, que é um jogo de futebol, onde tem um lado e outro para a gente ficar torcendo. Não é hora de torcida, é hora de paz, pensamento e muita reflexão. Benjamin, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, que vêm no horário da tarde, ou a qualquer momento pela internet. Faz mais de um ano que eu participo deste programa, com muita honra, e o programa se chama Opinião. Já teve um nome parecido, mudou hoje a Opinião na Cultura, no TV Litoral. E eu procuro sempre ter uma opinião. Outro dia eu estava comendo fora, encontrei com uma senhorinha que eu conheço há muitos anos, Ana Celeste, mãe do Delfonso, e ela chegou para mim e falou, Benjamim, eu assisto você toda semana, nem sempre eu concordo com a tua opinião. E é isso que a gente faz aqui. A gente dá uma opinião, você pode ou não concordar. Mas eu vou te confessar, olhando no fundo dos teus olhos, que eu não tenho opinião formada. Eu estou num xadrez, eu estou num jogo de sinuca, que eu estou literalmente encurralado. Eu não consigo dizer claramente qual é a solução desse conflito. A gente, e eu comentava muito isso, que nessa guerra, a primeira morte foi da ONU, da Organização das Nações Unidas, que hoje não tem poder de absolutamente nada, nem poder mais moral, de vetar, de proibir, de acusar. É uma guerra que me dá nojo. E eu não tenho como não ficar enojado ao ver algumas centenas de israelenses, cidadãos comuns, alguns se divertirem em uma festa rave, outros eram crianças, uma senhora com Alzheimer, uma paraplégica cadeirante, sendo brutalmente e bestialmente assassinados, sem nem saber por que estavam morrendo. Eu não consigo ficar indiferente quando o brasileiro, que consegue o refúgio dentro de um bunker, é morto com gás tóxico, e quase 40 pessoas morrem, uns poucos sobrevivem. E eu tento imaginar o que é que essas pessoas sentiram. Mas eu também não consigo justificar que por um ato brutal, bestial, de terrorismo, eu dê o direito ao exército de Israel de cercar 2 milhões de pessoas, que são os palestinos, que moram na faixa de Gaza, que cortem a água, que cortem a luz, quando 40 mil são no Hamas. Uma vida não vale a outra, mas uma centena não justifica o quase-extermínio de 2 milhões. Nós estamos bombardeando, Israel está bombardeando, e eu entendo a sua raiva, eu entendo a sua necessidade, sua sede de vingança, mas está bombardeando dia e outurnamente 2 milhões de pessoas. O que esta guerra vai resultar, eu não sei, mas é para pensar que esta guerra começa na terra que une 3 religiões do mundo, judeus, cristãos e muçulmanos. Essa guerra começa na cidade santa, onde veio ao mundo um homem que pregou o amor, que pregou a outra face. Eu não tenho coragem de exigir que os israelenses, magoados, sofridos, assassinados, ofereçam a outra face. Mas eu acho que a gente precisa de uma solução. Essa solução talvez passe pelo Brasil. Em 1947, quando o Estado de Israel foi criado e a ONU determina que houvessem dois estados, um palestino e o de Israel, quem estava na ONU era Oswaldo Aranha. Por isso que todo ano o Brasil abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Casualmente, é o Brasil que hoje preside o Conselho de Segurança da ONU. Qual proposta é factível? O que nós podemos ofertar? Os Estados Unidos colocou um porta-aviões, o maior porta-aviões da sua frota, na beira do litoral de Israel. Parece que até agora a postura é clara. Não expandam a guerra. Resolvam-se. Mas resolver-se não é massacrar. O Festival do Imigrante começa amanhã em Santos, vai até domingo, dia 15. Dia 15 é domingo, né? Domingo. Domingo, dia 15. E tem exposição de gastronomia, música, arte, de vários países. Alemanha, Itália, Argentina, Bolívia, vários países, mais de 12 países, países africanos também. Vale a pena. Largo Marquês de Monte Alegre, no Valongo, em Santos, sempre das 11 da manhã às 5 da tarde. Começa amanhã e vai até domingo. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Marcelo Pavão, jornalista, advogado, o Benjamim Rodrigues Lopes, médico, comentam as notícias com você. Pavão, o comentarista Roberto Mohamed, ontem, falou que gostaria de ouvir o seu comentário sobre o episódio de agressão a um aluno autista em São Vicente. Paulo, é um caso estarrecedor, é de um absurdo tão grande o que aconteceu e escancara a falta de preparo de todos os envolvidos. Secretaria da Educação, professores, diretores, pais, conselho tutelar, todo mundo que foi ouvido ali, é um absurdo o que aconteceu. Em resumo, havia uma brincadeira, como entre meninos, que era aquela brincadeira, um dá um tapa aqui, um empurra ali, coisas de escola que sempre aconteceram. Acontece que um dos alunos que estava participando, ele é autista, tá? Ele tem o espectro autista. Achou que era normal ficar batendo na pessoa, porque era uma brincadeira, ele entendeu que aquilo era a situação. E aí ele foi bater, a menina em quem ele deu o tapa na cabeça, não gostou. Chamou o irmão mais velho para tomar as dores. E o irmão foi lá, esperou na porta da escola, quem nunca escutou essa história de um irmão esperar na porta da escola alguém para proteger a irmã e tal, foi lá, cercaram esse rapaz, esse menino com o espectro autista, e aí houve uma briga, o menino está com medo de hoje voltar à escola, só que aí começam os absurdos. Primeiro, a escola disse que não tem nada que ver, porque o problema foi fora dos muros escolares. O Conselho Tutelar, ao saber que a menina que tinha agredido e mandado fazer tinha sido determinada a sua transferência, falou que não, porque ela pode estudar onde ela quiser. A mãe do rapaz autista está desesperada porque o filho não quer ir para a escola. Os pais dos outros, dos envolvidos, nem foram abordados. E aí a gente chega à seguinte conclusão, o despreparo da Secretaria da Educação, o despreparo dos pais, o despreparo do Conselho Tutelar, o despreparo de todo mundo, porque ninguém ainda conseguiu entender o que é educação inclusiva. Educação inclusiva não é abrir vaga para quem tem espectro autista ou outra síndrome. Tem necessariamente que ser acompanhado por um ensino, uma reciclagem aos professores, aos diretores, aos funcionários, aos colegas de classe que precisam entender o que é o espectro autista. Os pais precisam estar envolvidos e, principalmente, o Conselho Tutelar precisa se enquadrar no que é, no que seja, educação inclusiva. Porque não explicaram para todos os envolvidos. Chegar hoje e ficar apontando que o menino que bateu defendendo a irmã está errado, no meu ponto de vista, não é certo. Porque ele foi lá, porque a irmã... Se a irmã liga para o irmão e fala, olha, estão me batendo, vem me defender. O que o irmão vai falar? Mas você está apanhando por quê? Porque é isso que... Quando a mulher vai na delegacia da mulher, muitas vezes, delegada e escrivã perguntam, o que você fez para o teu marido te bater? Então, a gente precisa, em todos os níveis, não é só de criança, não é só autista, é na escola, é na vida. A gente precisa de reciclagem, de educação, de treinamento, de coordenação. O que eu constato disso é uma vergonha generalizada, porque ninguém sabe o que tem que fazer e, mais ainda, o que me decepcionou demais, Secretaria da Educação de São Vicente falar, olha, foi fora dos muros, não é comigo. Que vergonha, São Vicente, que vergonha. Eu acho que o pavão repete o pionasmo. Que vergonha, São Vicente. A gente tem noticiado várias vezes, mas faz coraçãozinho que deve melhorar. Eu não conheço pessoalmente a Secretaria de Educação de São Vicente e também não conheço pessoalmente o jornalista que pautou isso no Jornal de Comunicação de Massa aqui de Santos. O que me chama a atenção, eu vou um pouco além, estudante autista é agredido. Se ele não fosse autista, poderia ser agredido? Não. O problema é um estudante foi agredido. Para que serve uma escola? Eu, enquanto eu ouvi o pavão falando, eu pensei em três coisas. A escola me transmite conhecimento. É lá que eu aprendo o Teorema de Pitágoras, é lá que eu aprendo a regra da crase, é lá que eu aprendo a desenhar. Mas a escola também transmite cidadania, regras de convivência. E por último, a escola ajuda a transmitir o princípio da autoridade. Nesse caso, está todo mundo devendo tudo. Há uma briga, eu sou filho único, nunca tive um irmão para me defender, nem tive que defender a minha irmã. Mas havia uma briga na escola, a diretora, o professor, chamava todo mundo e o problema era resolvido. Chamavam-se os pais e o problema era resolvido. para que transferência? Eu vou ensinar que é assim que eu vou resolver um problema? Fugindo? Tirando? Punindo? Eu quero ensinar o contrário. Se houve uma briga, se a criança passou do limite, se ela era autista, se tem necessidades especiais, todos vamos aproveitar o momento e crescermos juntos. Senão, e acho que está na pauta de hoje, daqui a algum tempo eu vou discutir o rapaz que esfaqueou o outro na porta lá em Minas Gerais. Ou aquela briga do bar que mataram três. Ou vou achar normal que mataram três médicos. Ah, porque foi um engano, ele queria matar outro. Ah, mas já mataram os que mataram, está tudo resolvido. Não está. A gente tem que parar e aprender. Aprender com os erros, aprender que a violência não se resolve assim. Que uma criança tem o direito de errar, não está, pode ser maldado, um pedido de perdão pode ser feito. E vamos aprender a cuidar dessa criança com necessidade especial. O pavão acerta. estudar escola inclusiva não é pegar todo mundo e jogar na sala e falar agora se virem, está todo mundo incluído. Não. Os próprios professores e principalmente os responsáveis pela educação têm que ser inclusivos. em Poços de Caldas em Minas, ontem, no horário da saída da escola profissional Dom Bosco em Poços de Caldas, houve um atentado, um ex-aluno com faca, matou outro aluno, feriu outros dois antes de ser dominado pelos adultos que estavam por ali. Mais um caso, Paulo, um rapaz de 14 anos... A gente já ficou há algum tempo bastante assombrado no Brasil no começo desse ano com a repetição de episódios desse tipo em escolas e agora, no final do ano, volta a ficar assombrado. Exato, Paulo, veja bem, nós passamos agora, acabamos de sair de um período da pandemia onde, em março de 2020, a influência das redes sociais, da internet, dos celulares, era uma e hoje ela é completamente diferente. Só que nós entramos na pandemia, ficamos em casa, as crianças e adolescentes tiveram o mundo da internet para entrar com jogos de violência, tudo hoje é monetizado, então, quanto mais gente você mata, você ganha no jogo e aí vieram aqueles desafios da baleia azul, então, era, coloca um plástico até você ficar sem ar, vamos ver se você é mais homem ou menos homem, isso é uma realidade na internet. Então, neste momento, ignorar a necessidade de acompanhamento psicológico, pedagógico em todas as escolas, sabe, sentar com um por um dos alunos para saber e atestar profissionalmente como é que está, nós vamos, infelizmente, continuar assistindo o que está acontecendo. Esse caso de Poços de Caldas, ele é mais emblemático do que todas as violências, porque não há registro de violência pregressa desse menino, não há registro de que seja um mau aluno, não há registro de nenhuma anormalidade que poderia justificar o ato, simplesmente, ele ficou na porta da escola e aleatoriamente atacou os colegas. Então, a gente precisa, a gente falou agora da educação inclusiva, nós estamos falando agora de outra escola com violência. Primeiro, se a gente normalizar esse tipo de barbaridade, nós estamos sendo condescendentes, nós estamos incentivando que outros ocorram. Então, primeiro, a gente tem que ser contra veementemente o que está acontecendo. Segundo, nós não podemos mais que os pais deleguem a educação para a escola. Quem educa é família. Então, por que que esse menino pegou uma faca e foi para a porta da escola? Eu duvido, eu duvido, é uma inferência, mas eu duvido que esse menino não tenha dado motivos ou alertas, porque o que mais se ouve hoje em dia é pai e mãe reclamando de filho que se tranca no quarto e fica direto no seu computador, sem saber com quem está sendo falado. Então, se a gente não se unir e não colocar a situação nos trilhos, vai, infelizmente, vamos continuar contabilizando esses crimes. Rapidamente, eu concordo com tudo que o Pavão falou, mas eu quero chamar a atenção que há alguns notícias atrás, quando houve um atentado, a gente tomou um tom policialista, tem que colocar detector de metal na porta da escola, tem que subir o muro da escola, tem que colocar um policial na escola. Foi na porta, foi do lado de fora, foi com uma faca. Ou a gente põe o psicólogo, o assistente social dentro da escola para a gente poder ver essas crianças, tentar perceber as que são ou vão ter um surto esquizofrênico. Ou a gente vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Não é com mais polícia, é com mais fraternidade, não é com mais detector de metal, é com diagnóstico, precoce e tratamento eficaz. O clima, a quarta-feira começou bonita com sol aqui no litoral de São Paulo, promete também na quinta-feira sol, calor, só que depois a previsão para sexta e sábado é a chegada de uma frente fria e muita chuva. Mesmo assim, a previsão da Ecovias é de quase 400 mil, cerca de 400 mil veículos descendo pelo sistema Anchieta Imigrantes para o litoral e somando Tamoios, Mogi Bertioga, Dom Domênico Rangoni, Manuel da Nóbrega, previsão de quase um milhão de veículos. Então vamos se preparar porque vai ter congestionamento de trânsito em estrada e aqui nas cidades também. A opinião volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco nesta quarta-feira em que o Marcelo Pavão e o Benjamim Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Benjamim, uma comissão da Câmara aprovou um projeto antigo, a base desse projeto antigo está distorcida do ex-deputado Condovio Hernandes, o relator é o deputado pastor Eurico de Pernambuco, do PL, e aprovou um projeto que extingue o casamento homoafetivo. Eu acho muito difícil que isso passe no plenário, mas traduz uma preocupação assim bem estranha dos deputados nesse momento em que o país tem tantos outros problemas para resolver e exatamente interferir na vida pessoal dos outros não é um problema dos deputados, não é um problema que mereça esse tipo de tratamento. Eu queria muito que o pastor Eurico pudesse ouvir a gente. Eu ia pedir sinceramente, pastor Eurico, vai cuidar da tua vida, deixa as pessoas serem felizes, com quem eu vou viver, com quem eu amo, com quem eu quero construir uma família, é um problema de fora o pessoal, meu e da pessoa, se é com homem, se é com mulher, o que você é afetado por isso? Desde que você se porte bem, respeite as leis da sociedade, seja digno, a sua vida importa você. Eu tenho visto, e aí as piadas podem vir de todos os lados, eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos heterossexuais, tem pessoas que se dão bem no casamento, tem pessoas que são melhores sem casamento, eu tenho um amigo pessoal que ele falou o seguinte, olha, eu como marido não prestava, como ex-marido eu sou maravilhoso, cada um cuide da sua vida. Pastor Eurico, reze, o senhor é um homem de Deus, reze pela paz no Oriente Médio, reze pela paz no Rio de Janeiro, chega de matança, vai cuidar do seu. Eu queria perguntar, eu queria aproveitar o Benjamin e perguntar para o pastor Eurico, pastor Eurico, o senhor doa o que para os pobres, para os necessitados? O senhor pega o seu salário, gasta integralmente, seus assessores são nomeados, por que o senhor não pega esse dinheiro e ajuda as pessoas? Por que o senhor não sublima no seu mandato e efetivamente faz algo de útil? Porque eu gostaria também de saber por que o senhor da bancada conservadora pela família, papapá, 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 por que o senhor não propõe uma PEC para a prisão da segunda instância? Não é? Porque o senhor fala que o atual presidente, o descondenado, nove dedos, não é isso? Por que o senhor não propõe algo que o senhor foi eleito para fazer? Um projeto de lei para a prisão da segunda instância. Por que o senhor não propõe a legalização das igrejas? Vamos pagar tributo, vamos devolver, o senhor não é legislador, vamos fazer um projeto de lei para taxar as igrejas, os templos, as doações, para que as coisas fiquem bem transparentes. Por que o senhor não faz projeto de lei para acabar com a impunidade parlamentar, não é a imunidade, para reduzir. Por que o senhor não propõe leis, projetos para o Brasil? Porque esse tipo de projeto ajuda em que o Brasil? Onde o senhor quer chegar? Na impossibilidade de duas pessoas poderem regular a sua vida? Ok, mas a gente sabe onde a gente está chegando com isso. A gente sabe que é dinheiro no final das contas, porque se o casamento e a união homoafetiva for proibida, nós vamos ter, é o caso, das heranças dos gays, das lésbicas, que vão para suas famílias conservadoras, que gostam do dinheirinho, toleram o gay em casa ou a lésbica, até a hora que morre, quando morre o dinheiro, todo mundo quer. Então é isso que a gente sabe que está por trás. É dinheiro. E outra, o senhor, deputado, pastor, sei lá como é o nome desse pastor? Eurico. Pastor Eurico. O senhor não tem vergonha na cara. Sabe por quê? Porque sua excelência pegou um projeto do ex-deputado Clodovil Hernandes de 2009, onde a realidade era outra. O senhor é um hipócrita embusteiro. O senhor não merece estar na Câmara Federal. E lamentável o país que tem um deputado como o senhor. Lamentável mais ainda um país que tem uma bancada que se diz conservadora e é incompetente porque não sabe fazer leis, não sabe propor leis. Destrói projetos e toma como seu. O senhor é uma vergonha para esse país, pastor Eurico. Os livros policiais têm uma lógica, uma frase, um conceito de que o criminoso sempre volta ao local do crime. Em Santos, um rapaz que foi demitido de uma loja de produtos ortopédicos na Monsenhor Paula Rodrigues ali do lado da Beneficência Portuguesa, há 10 anos voltou nesse ano para assaltar essa loja e outras duas, Benjamin. Ele voltou ao local do crime 10 anos depois. Eu gostaria muito de ser original, mas eu vou confessar que eu vou plagiar o comentarista Fifi, secretário aqui da Cidade de Santos, quando ele falou que ele tem fidelidade à marca. Eu achei genial isso. É assim, é um absurdo do dia a dia, o criminoso e acho que a discussão toda que a gente pode ter seriamente nisso, para que serve uma pena? antigamente a gente pegava as pessoas e punia elas para castigar, para que nunca mais faça isso. Hoje, a gente pune as pessoas para tentar ensiná-las que aquilo foi errado, reeducá-las, voltar a viver a sociedade. Essa pessoa, durante esses 10 anos, provavelmente não conseguiu ser reeducada e está convivendo novamente com o crime. Hoje, e vamos ser muito práticos, se você contrataria alguém que roubou, alguém que cumpriu uma pena, eles não têm muita opção e acabam voltando para o crime. E a gente acaba criando universidades do crime nas nossas prisões. Ele entra como um pequeno furto e sai como um traficante internacional de drogas. A gente precisa repensar, primeiro, quem a gente vai punir. Quando a gente decidir quem vai punir, que a pena seja eficiente. porque o outro lado da verdade também é verdade, o outro lado da moeda. Hoje, as pessoas são presas, são condenadas e não cumprem penas, penas são irrisórias. Uma pessoa mata e em dois, três anos já está fora da rua e a gente sabe disso. A menina que matou o pai e a mãe saía, e aí eu lembro do que o Pavão falou na notícia anterior, que está parada no Senado uma PEC que termina com a saidinha dos presidiários. E ela matou o pai e a mãe saía no dia dos pais e no dia das mães. Este rapaz que assaltou, furtou, ele tem uma fidelidade, mas eu gostaria tanto que ele tivesse voltado para trabalhar decentemente. Como é que a gente sai desse encaladramento? Bom, é o fracasso do sistema penal e a gente está falando isso há muito tempo. Mais uma coisa, mais uma pauta para o pastor Eurico. Vamos atualizar o código penal, vamos repensar as nossas prisões. E aí, pastor Eurico, tem coisa para fazer, mas o senhor não quer trabalhar, não é isso? Então não adianta falar com o senhor porque o senhor não quer. O senhor quer like, o senhor quer rede social bombando. O senhor e os outros deputados que adoram ficar falando de costumes, mas não praticam o que falam. O senhor não presta como deputado. Olha, a gente vai fechar a opinião de hoje com duas boas notícias. Uma não é tão boa assim, o IBGE hoje anunciou o IPCA e foi abaixo, a inflação de setembro foi abaixo do que se esperava, 0,26%, o mercado esperava 0,32%. E o FMI, na segunda-feira, anunciou uma revisão na projeção do crescimento do PIB brasileiro para esse ano, Benjamin, e foi uma majoração bem alta de 2,1% de julho para 3,1% agora em outubro. Então, a economia brasileira reage com o impulsionamento dos serviços, com a agrícola mantendo a pegada e até aumentando graças ao clima nesse ano e também com o consumo das famílias aumentando um pouquinho, beneficiado pelos incentivos fiscais, embora ainda tenha a preocupação dessa inflação, 0,26% nesse mês e também com o endividamento das famílias. Eu não tenho como não sorrir com uma previsão de crescimento de 3,6%. 3,1%. E com a inflação também abaixo da esperada. Apesar de ter um pequeno rebote da crise internacional do consumo de petróleo, porque uma guerra no Oriente Médio afeta o preço do petróleo. Hoje, se eu não me engano, as ações da Petrobras bateram recordes históricos. Mas eu não tenho como não comentar que nós estamos há 10 meses desfazendo as previsões das mães de nada que diziam que a gente estava num processo de argentinização ou venezualização do Brasil se tivesse este governo. O governo Lula, no seu terceiro mandato, mostra a maturidade na equipe econômica, eu acho que não dá para negar isso, e os caminhos, salvo em intercursos, é que o Brasil não só consolide esses parâmetros positivos com o melhor. Falta o presidente do Banco Central ajudar um pouco e baixar um pouquinho mais rápido a Selic. Paulo, o que eu gostaria de destacar é a seguinte situação, nós estamos vendo números positivos, mas a gente precisa agora, isso um esforço concentrado, Brasil inteiro, todos os níveis de governo e iniciativa privada, nós precisamos voltar os olhos para a industrialização. porque hoje nós estamos praticamente na mão da agricultura e da pecuária e de serviços urbanos, nós deixamos muitas empresas, muitas indústrias abandonar, o Cubatão é um caso típico disso, então a gente precisa voltar a ser interessante para as indústrias, para os empregos sustentáveis, porque hoje a nossa economia está 70% informal, isso não sustenta um país, isso a gente não pode, então precisamos municípios, estados, federação, investir urgentemente na indústria, criando empregos consistentes e crescimento real, porque hoje qualquer geada, qualquer situação que ocorra contrária ao agronegócio, coloca em risco a segurança nacional, nós hoje depositamos todas as fichas no agronegócio e isso não sustenta nenhum país, precisamos urgentemente trazer o capital estrangeiro, as indústrias e fazer urgentemente essa reforma tributária, reforma administrativa, reforma fiscal, para que o empresário volte a investir, é tudo que eu desejo nesse momento para que não seja um voo de galinha, senão a gente vai estar comemorando sempre ponto de crescimento. Pavão, a Polícia Civil identificou no laudo da Polícia Científica e também por imagens, o policial que é o autor do tiro que matou um torcedor de São Paulo na comemoração do outro domingo na final da Copa do Brasil. Então, mais uma vez a gente aplaude a inteligência e o trabalho policial, mas a gente sabe que a coisa vai ficar quase em água de bacalhau, porque nós já falamos isso da legislação, enquanto ela estiver lá com 80 anos de idade, nós não vamos nem ter efetividade, nós não vamos corrigir ninguém na polícia, nós não vamos fazer nada. Pelo contrário, depois desse fato, dessa bala, que é uma bala, que é uma mistura de uma meia com elementos de chumbo dentro, que foi provado que esse tipo de munição mata, o que o governo do Estado fez? Comprou mais munição dessa. Então, a gente não... Eu não ouvi uma palavra do Estado falar, olha, vamos fazer uma reciclagem. Não, não ouvi nada. Simplesmente foi identificado, vai ser processado e provavelmente não vai dar em nada. Se for condenado, quando esse for condenado, não vai dar em nada. Infelizmente, a gente só... só me resta aqui, minha solidariedade à família e aos amigos do morto. lamentar demais, mas assim, eu acho que a questão do policial já é um erro. Qual foi o preparo que ele teve para enfrentar essa multidão, esse torcedor, com uma bala? Mas mais importante que o Pavão chega no auge, no ápice da questão. É esse tipo de material não é apropriado para conter massas, distúrbios de rua. quem matou esse São Paulino, mais do que a mão do policial, é quem comprou aquele material inapropriado e continua comprando. Governador, não deixe as suas mãos sujas de sangue. A gente até elogia a transparência da polícia, o trabalho da polícia científica, a identificação do autor do tiro que matou o torcedor de São Paulo. Mas é importante a gente lembrar que nas últimas semanas essa é a segunda morte, porque também no jogo entre Palmeiras e Flamengo morreu uma torcedora do Flamengo. Tem um lado da selvageria das torcidas, da impossibilidade da convivência de torcidas, que é cultural, que é lamentável que a gente tenha chegado nesse ponto no Brasil. O estado de São Paulo não tem jogo com as torcidas de dois grandes times coexistindo no estádio. São jogos de torcida única. Agora, também tem o lado da organização da segurança. Essas mortes poderiam ter sido evitadas se o acesso dos torcedores aos estádios ou as comemorações depois do jogo fossem mais organizadas por quem as organiza. Então, a gente elogia o trabalho da polícia, mas lamenta o trabalho de organização. É a segunda morte nas últimas semanas de torcedor em São Paulo. A opinião chega ao final. A gente agradece os comentários, análises do Marcelo Pavão, do Benjamin Rodrigues Lopes. O trabalho de toda a equipe de jornalismo e de técnica daqui do Sistema Costa Norte é você que acompanhou a gente mais nessa edição. Paulo, rapidinho, só uma telespectadora assídua da gente, a minha vizinha lá do prédio, ela... Beijo, Dona Godói, eu sei que a senhora está assistindo a gente. Beijão. Traz o bolo amanhã. Um abraço para a Dona Mira Moraes, também fã do Opinião, do Gonzaga, do Boquerão em Santos, ali no limite entre o Gonzaga e o Boquerão, Rua Pindorama, Canal 3. Para você, telespectadora, para você, telespectadora, até amanhã, feriado, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral e uma ótima quarta-feira para você, que você merece. Obrigado.